Começando o fim de semana com a Ana Guimarães aqui no Campo Belo. Ana, acontecendo o primeiro festival cultural aqui nesse final de semana. Fala um pouco pra gente desse evento. O primeiro festival cultural do Campo Belo Resort foi uma idealização que nasceu no meu coração de proporcionar aos artesãos aqui do município de Presidente Prudente e região a demonstrar o seu trabalho com os turistas. Então é uma forma de trazer eles nesse espaço maravilhoso que o Campo Belo proporcionou pra esse evento dar uma visão, um olhar em prol ao locavorismo, né? A atenção do consumo local, da importância do consumo local. Então nós temos aqui um grupo de artistas e expositores aqui, artesãos, mostrando o seu trabalho. Teremos durante três dias. Hoje, domingo, hoje até domingo, né? Mostrando toda a sua arte. O David Cardoso com a exposição dele de telas em barbante. O Josué, artista plástico, fazendo uma tela ao vivo aqui pra gente. Teremos no domingo uma oficina com a Marta Bidini, né? Uma oficina junto com os hostes aqui do resort. Estamos com o DJ Gustavo MB hoje. Amanhã teremos também música ao vivo. Então acompanha aí esse trabalho. Quem quiser buscar o The News, entre em contato com o Campo Belo Resort e aproveitar um pouquinho desse festival cultural. Ana, uma oportunidade incrível pros artistas de prudente da região mostrarem seu trabalho pra pessoas de todo o Brasil que vão estar hospedadas aqui nesse final de semana. Exato. Às vezes o turista vem pra cá e acaba ficando nos grandes centros, aqui no resort, vai em restaurante maior e acaba... Essa visão não chega nesses trabalhadores que trabalham com artesanato, que produz a matéria-prima, eles compram aqui, eles produzem com as próprias mãos e fazem trabalhos maravilhosos. Nós temos chinelos bordados, tapetes de crochê, brinco 100% artesanal. Da Preta Biju, ela vai demonstrar aqui o trabalho dela, desde o material que ela usa até ela fazer o formato, é 100% artesanal. A da Negra conserva com as geleias dela, que também são produtos comprados todos aqui dentro do município. Ela mesma que produz a geleia, ela rotula, ela faz a distribuição. Então, são trabalhos maravilhosos que precisam ser dado essa atenção. Parabéns mais uma vez, Ana. Sucesso. Obrigada.